E Daniel, tem uma empresa aqui, já vai pra gente começar com algumas pimentinhas, né? Já quer começar com as empresas? Pimentinha não, né? Ela, eu acho que tá sendo a empresa mais falada do momento. E tem muitas pessoas que estão falando que vai deixar ela milionária. Que é Bradesco. Opa! Bradesco caiu bastante aí, né? Entregou uns resultados que o mercado não gostou muito. E de um lado eu vejo, assim, pessoas muito esperançosas por ser um banco já bem tradicional, né? Acha que vai, daqui a um tempo, vai continuar. Ele já lucra, né? Mas vai aumentar o lucro e tal, pelo tamanho dele. E tem outras pessoas que apostam contra Bradesco. E eu queria saber sua opinião. Eu sei que você estuda muito, Bradesco. Porque o pessoal pede, né? O pessoal pede bastante lá. Bom, você vai me fazer antecipar aqui pras pessoas que estão assistindo o relatório que vai sair no final de semana. Vai sair no final de semana. Pois é. É em primeira mão. Então vai ser em primeira mão aqui. E é pros assinantes, hein? Pois é, vocês vão acabar tendo antes aqui um pouquinho os dados, né? A gente é muito pragmático. Você chegou a falar de seriedade. E eu acho que, assim, da forma... A gente é descontraído ao passar as informações pro público também, de certa forma. Mas a gente sabe que o dinheiro exige também uma seriedade. Sim, verdade. Porque aí no dinheiro não tá só a pessoa ganhar mais. Tá talvez a faculdade do filho. Verdade. Tá talvez a compra da casa própria. Tá talvez o sonho de uma pessoa de viajar pra um determinado lugar. Tá às vezes uma família poder se reencontrar, né? Às vezes as duas pessoas moram longe e esse investimento faz com que as duas possam se reencontrar. Então a gente tenta trazer uma carga de seriedade também pras nossas análises. É, com relação a Bradesco, a primeira coisa que eu preciso deixar claro pra vocês é o seguinte. A não ser que você invista um valor absurdo em Bradesco, dificilmente ele vai te deixar milionário. É a primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui. Por quê? Porque hoje o Bradesco, mesmo depois de toda a queda, ele ainda vale, tá? Bradesco 4. Ele ainda vale em torno de 140, 145 bilhões de reais. Verdade. A maior empresa na Bolsa hoje, do Brasil, é a Petrobras. Ela tem 13 bilhões de ações, vezes uns 40, 41, deve estar valendo uns 530, 540 bilhões. Então, se você imagina que o Bradesco vai virar a maior empresa da Bolsa brasileira, ele vai subir quatro vezes. Não mais do que isso. Eu não acredito nisso, mas é só pra você ter uma noção. Porque as pessoas, às vezes, elas investem e não têm noção. Eu já vi gente falando que Bradesco vai a 100. Bradesco ir a 100 significa ele chegar em um trilhão de reais. Isso é a primeira empresa brasileira a chegar em um trilhão de reais. Eu não acredito que isso vai acontecer. Mas, então, eu gosto sempre de contextualizar a pessoa. E, às vezes, o público não gosta muito quando eu dou essa porrada. Porque o cara se sente sem chão. Mas a real é essa. Agora, se você me perguntar assim, ah, você acredita que Bradesco tem potencial de subir? Aí eu acho que sim. Não é a ação que vai te dar. Se você investir 700 mil em Bradesco, ok, ele pode te deixar milionário. Porque esse upside, ele pode chegar. Mas se você está investindo 50 mil, 60 mil em Bradesco, você pretende ficar milionário? Talvez você consiga em 20 anos, em 25 anos. Mas aí tem a perda do valor, investindo os dividendos, etc. Aí tudo bem. Aportando, né? Vamos lá. Dados do Bradesco. Os bancos, eles têm uma grande vantagem para a gente que é analista, que ele facilita muito o nosso trabalho. Ele coloca um guidance de todas as linhas de negócio. Então, na verdade, a gente só precisa, cara, calcular. Enxugar ali, ver certinho. Então, o Bradesco, por exemplo, ele tem lá margem financeira para esse ano. Subir de 3% a 7%. Receita de prestação de serviço, subir de 2% a 6%. Como eu escrevi o relatório recente, está tudo na minha cabeça. Despesas, vai subir de 5% a 9%. Quer dizer, a despesa vai subir mais do que as receitas. Então, esse é um ponto que é importante. O Bradesco, ele está com um CEO novo, que está fazendo um enxugamento, se é que existe essa palavra, das despesas do banco. Ou seja, aumentou 500 milhões a quantidade de rescisão, por exemplo, de despesa com rescisão no Bradesco no último trimestre. Eles fizeram um impairment agora de um bilhão e pouco financeiro. Por quê? Porque o CEO, ele entra, o que ele botar no balanço agora não é culpa dele, é culpa do anterior. Isso aconteceu na Vale, lá atrás. Então, oito anos já está aproveitando agora. Isso aconteceu na Gerdau, lá atrás. Isso aconteceu em vários lugares. Isso é a coisa mais normal do mundo. Ele já está fazendo isso daí já para tirar a bucha dele. E o janeiro vai vir com o pacto também. Porque ele está reduzindo o cargo de diretoria, está fazendo o plano de demissão, está fazendo rescisão de contrato. Ele vai enxugar. Então, esse ano, a despesa do Bradesco vai subir mais do que a receita. Tá? Agora, a gente sabe que empresa lucrativa, vou repetir, empresa lucrativa, não coloquem no comentário, ah, e o cara que investiu em O, e o cara que investiu em Magalu, e o cara que investiu em Gol, ok? Estou falando de empresa lucrativa. O Bradesco hoje é lucrativo. Daqui a dois anos ele não for lucrativo, a gente muda o nosso discurso. Bom, para a empresa lucrativa, a gente recebe dividendos. Então, ela tem, bem ou mal, um preço até o ponto que ela não consegue mais cair. Porque ela fica tão interessante, tão barata, só no retorno, comparado com uma renda fixa, comparada com um fundo imobiliário, que o cara fala assim, cara, se essa ação ficar plana em R$13, só o dividendo já me garante mais do que uma renda fixa, já me garante mais do que um fundo imobiliário. Então, tem um ponto que eu acredito que é difícil o Bradesco passar para baixo. Não é o 13 de hoje, talvez seja um pouco menos, mas é um ponto muito baixinho, tipo, vai ser um 11 talvez. No último ano, ele pagou R$1,12. Eu acho muito difícil uma empresa igual o Bradesco negociar um yield acima de 10%. A não ser que aconteça um mecatomba igual aconteceu na pandemia. ou, sei lá, se tiver algum confisco, algum aumento absurdo de imposto em banco, alguma coisa realmente muito fora do normal, que não está no nosso padrão. Então, quando eu pego todos esses dados e coloco no modelo matemático, no último ano, o Bradesco teve um lucro de R$16,2 bilhões. Há três anos atrás, ele tinha um lucro de R$23 bilhões. Só para contextualizar, o Banco do Brasil teve R$35,6 bilhões e o Itaú teve R$36,37 bilhões. E eles costumavam andar mais ou menos juntos, o Itaú e o Bradesco. Na verdade, o Bradesco é um pouquinho a menos. Mas você vê que o Bradesco caiu o lucro e o Itaú subiu o lucro, porque a estratégia do Bradesco foi realmente errada. Uma estratégia bem antiga, arcaica, muito hierárquica, que está com pouca tecnologia, uma estrutura que trouxe uma carteira de crédito com muito risco, igual o do Santander também. Então, muito do que eu falar agora serve para o Santander também, que é um banco que não teve tanto resultado. E você vê que outros bancos, até pequenos, não tiveram resultados ruins. Você pegar o Banrisul, teve um resultado bom, que já está fazendo essa inversão. O Banco Pini não teve um resultado ruim. O Banco ABC não teve um resultado ruim. O Banco Inter não teve um resultado ruim. O Nubank não teve um resultado ruim. Então, você vê que não é só grandes bancos que estão conseguindo resultados bons. Bancos pequenos também estão conseguindo resultados bons. Só que quem não conseguiu foi Bradesco e Santander. Agora, se eu coloco os dados do Bradesco, do Guidance dele, se eu coloco os piores valores, eu lamento em formar, mas o lucro esse ano cai de novo. O lucro na nossa projeção cai para 14,5 bilhões. Se você botar no médio, o lucro sobe um pouquinho, sobe para 17,3 bilhões. E se botar no máximo, se ele conseguir tudo no melhor que ele projetou, o lucro vai para quase 20 bilhões. Então, vamos pensar com a cabeça do mercado. Como é que o mercado pensa? O mercado não tem dinheiro infinito. Mesmo que você seja o Warren Buffett, você não tem dinheiro infinito. Nem como, né? Mesmo que você seja, sei lá, o Lema agora está queimado, mas mesmo que você seja um super investidor, você não tem dinheiro infinito. Então, você talvez quer investir em banco, você vai escolher entre Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Aí você tem um Banco do Brasil que está oferecendo um aumento de lucro de 35,6 e o Guidance está entre 37 e 40. Um Itaú que teve 37 e que na nossa projeção ele vai chegar em 44. E o Bradesco que de 16,2 ele deve chegar para 17,3 na média. Então, você tem um aumento do Banco do Brasil de 9% do lucro, você tem um aumento esperado do Itaú de 11, de 12 e você tem um aumento esperado do Bradesco de 6, de 7. Então, eu entendo os bancos e as corretoras que falam assim, não compre Bradesco, muda a recomendação de compra para pelo menos neutra. Eu entendo. Por quê? Porque se você é uma pessoa e aí vai um ensinamento grande, qual é a câmera? Essa aqui. Cara, vai um ensinamento grande. Se você é uma pessoa que está preocupada com o curto prazo, o cara que pensa só 2024, a tendência é que o resultado do Banco do Brasil e do Itaú eles cresçam mais do que o do Bradesco. Essa é a tendência. então o analista que está lá olhando tendência, ele vai te recomendar Banco do Brasil e Itaú. Mas só que, o que acontece? Você tem um investidor lá, que eu acho que é o Philip Fisher nos Estados Unidos, que falou que ele gosta de investir centavos para ganhar dólares e não investir dólares para ganhar centavos. Quando você tem uma ação que já está subindo, 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 normalmente tudo de bom já está precificado. Então, se o lucro subia em 10% no Itaú, ele já está precificado esse 10% no Itaú. Então, se o Itaú crescer 12% ou 13% o lucro, ele vai ganhar um pouquinho a mais. Se o Banco do Brasil, ao invés de crescer 8%, 9%, ele crescer um pouquinho a mais, você vai ganhar também 2%, 3%. Então, você vai investir dólar para ganhar centavos. Você vai ganhar o dividendo, mais alguma coisa. se você quer realmente alguma coisa que vai poder transformar, você teria que investir naquilo que tem mais risco. Só que o que tem mais risco pode cair o lucro também, aí você pode perder dinheiro. Então, a pessoa, ela tem que entender o que vale a pena para ela. Então, eu hoje, eu tenho recomendação nos três bancos. Só que o perfil do investidor que investe no Bradesco, ele precisa ser diferente do Itaú e do Banco do Brasil. O Itaú e o Banco do Brasil, ele tem, né, chance de dar dor de cabeça, sempre tem, mas ele tem menos chance de dar dor de cabeça. Enquanto isso, o do Bradesco tem mais chance de dar dor de cabeça, porque toda a reestruturação acaba tendo alguns custos que você não esperava no início, tem alguma coisa que não caminha conforme o esperado, entendeu? Mas na hora também que a coisa se resolve, o mercado começa a comprar narrativa, a coisa vai lá em cima, é só você ver o Carrefour aí, saiu o resultado, subiu 12% em um dia e 5% no outro. Acabou disparando, né? Né, inclusive ele me quebrou, porque era a ação que eu ia falar aqui. Eu até postei lá no Instagram das pimentinhas lá, porque acabou que a que eu ia falar aqui como pimentinha, acabou que subiu muito, então eu perguntei lá para o pessoal, mas ninguém me ajudou tanto, mas eu já tenho uma outra aqui para falar, mas é mais para frente. Mas então a reação, o Bradesco é esse, tá? Você vai conseguir ganhar aí uns 8, 9% de dividendos, mas tem risco do lucro cair, o lucro caindo, o dividendo projetado futuro vai cair, e aí você pode acabar tendo perdas adicionais. O Itaú e o Banco do Brasil, perdas adicionais, está muito mais ligado a um cenário macro ou a ele não conseguir entregar o que ele está prometendo. E no caso do Banco do Brasil, você vê algum risco estatal do Estado interferir ou não? Assim, sempre existe e esse risco acaba chegando sem avisar. Ele chega de última hora. É o tal do cisne negro do Taleb, né? Não, mas tem. Mas é aquele, a história do cisne negro é muito simples, só se conhecia cisnes brancos. Aí em uma expedição para a Austrália, descobriram que lá tinha cisne negro também. Então, qualquer evento inesperado, ele passa a ser considerado um cisne negro pelo mercado. E aí, o que acontece no Banco do Brasil? Se você parar para olhar, a concessão de crédito está ótima, a inadimplência e a provisão até subir um pouco, que é perigoso. O mercado tem um certo receio do excesso de crédito agro, porque agora a gente sabe que a safra está um pouquinho pior. Então, falar que não tem risco é loucura. Então, existe algum risco. Mas, o Banco do Brasil, para conseguir financiar bem o governo, o que ele fez? Ele aumentou o payout, ele aumentou de 40% para 45%. Então, há alguns anos atrás, ele já aumentou de 30% para 40% e agora é de 40% para 45%. Essa política não é ruim. Se você olhar, o Itaú, ele deve distribuir em 60% e o Bradesco distribuiu em 80%. Por que nesse momento você pode distribuir mais nos bancos? Porque você não está tendo um aumento da carteira de crédito tão expressivo. você teve um aumento da carteira de crédito e nesse momento você vai ver que nenhum dos bancos está projetando aumentos muito expressivos. Se você não aumentar muito a carteira de crédito, você fica com uma reserva de liquidez ou senão tua basileia sobe muito que tira a eficiência do teu negócio. Então, eles estão fazendo por enquanto o manual. Qual é o manual? se você tem como investir no teu negócio com um retorno maior do que o capital investido, você reinveste no teu negócio. Se nesse determinado momento você não tem como fazer isso, você distribui de volta para os acionistas. Então, os três estão fazendo direitinho, eles estão seguindo a cartilha. Então, eu não vejo problema. O Bradesco está redistribuindo mais porque o retorno dele está menor do que a Selic nesse momento. logo, é natural que ele distribua mais para os acionistas porque reinvestir no negócio dele não está fazendo sentido nesse momento. Então, os três estão seguindo a cartilha. Mas a gente sabe que, cara, é uma fala do presidente falando assim, é, é, sei lá, é um absurdo o Banco do Brasil lucrar 40 bilhões e a população não ter um crédito para poder financiar sei lá, a construção da casinha própria dele para financiar o colégio, o colégio é gratuito, mas não financiar a produção da terra de não sei o que. E aí, na hora que surge uma notícia dessa, a coisa despenca. Porque aí não tem jeito. Porque aí você começa a usar o banco estatal para a política. É, para a política. Agora, antes que falem que eu sou A ou B, é, isso está dentro do estatuto do Banco do Brasil e da Petrobras. Então, o governo, ele não está fazendo errado, entre aspas. Porque a regra da empresa é o estatuto da empresa. E no estatuto da empresa está lá dizendo que um dos objetivos da companhia é fomentar o país e fazer o crescimento do país também. Então, ele não tem apenas como objetivo gerar retorno para os acionistas. isso está na regra das empresas e por isso que elas operam com desconto. Por isso que hoje você compra um Itaú e um Banco do Brasil, os dois estão bem, o Itaú está oito vezes lucro, o Banco do Brasil está cinco e meio. Tá? Então, assim, é importante mencionar isso. A regra da empresa já mostra esse tipo de coisa. Entre aspas, o governo não estaria errado porque está lá no estatuto. Ele ia ajudar a sociedade. Ajudar a sociedade também. faz parte do objetivo da empresa no estatuto. Verdade. Daniel, dando uma aula, galera. Então, se você está gostando aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.